Você sempre foi ligada pra mim no cinema, lógico. É, eu gosto. Você está com cinema, filha de cineasta. Fiz um filme. Fez um filme, me conta do filme. Ah, o filme foi o máximo, porque pra mim... Eu fiquei oito anos fazendo esse filme. E agora eu vou lançar ele em DVD, né? É um documentário sobre meu pai, que tem várias coisas difíceis. Você viu o filme, não? O que eu tenho, na verdade, de memórias... Eu não sei se são memórias minhas ou se é muito misturado com o que eu vi de fotos ou o que contaram de histórias. Foi muito duro. Muito duro, minha. Mais duro ainda foi contar pra você e pra Minga. Eu acordei e fui pro quarto da mamãe. Abri a porta, a Minga estava sentada com a mamãe na cama. Ela falou, papai morreu. É, que tem muitas coisas de família, antiga, super oito. Tem entrevista com a minha mãe. Eu falei com várias pessoas que trabalharam com ele, que conviveram com ele. E aí acabei fazendo um recorte, assim, né? Quer dizer, o que deu pra fazer. Porque também é muito difícil você conseguir tratar, fazer, enfim... Um retrato muito completo de uma pessoa que morreu há muito tempo, né? E que eu não conhecia. A pessoa não sabia fazer cinema, né? Gostava de cinema. Cinema era meio de expressão dele mesmo. Bom dia. Sabia o que era escrever com a câmera. Então, o que eu tenho, eu fui buscando a memória dos outros, né? E acabei fazendo uma colagem dessas memórias todas. Aproveitei um pouco pra preencher, talvez, pra mim, porque era uma coisa enigmática. Era um pouco, não vou dizer um vazio, mas era uma lacuna, né? Que ficou ali, quer dizer, eu perdi meu pai quando eu tinha sete anos. E não tive essa convivência. Então, eu fui buscar um pouco emprestando da memória dos outros, assim. Você acha que foi isso que te levou pro cinema? A busca pelo papai e tal? Não sei se... Não, não. Não digo que foi a busca pelo meu pai, mas eu gostei... Eu sempre gostei de cinema, desde pequenininha. Porque eu fui ser músico por causa do meu pai, eu tenho certeza disso. É, meu pai era contrabaixista também. E, assim, sempre quis levar a música adiante. A família meio que foi uma escolha dele e tal. E eu falei, bom, então eu vou fazer a outra. Tá, pai? Você escolheu a família, então eu vou tentar a música. E eu acho que eu tenho certeza que eu cheguei ali onde eu tô na música, porque meu pai seguiu esse caminho e interrompeu. Pode ser? Pode ser? Não, eu acho que eu tive muita oportunidade de ver cinema, de curtir cinema. Quando eu tava... Enfim, na minha infância e tal. E também por causa da minha mãe. Meu mãe também é documentarista. Ela tem... Ela também é cineasta. Então a gente tem essa coisa na família, assim, que é muito... Se fala muito sobre cinema, né? A gente tem muita coisa em casa, então é... O que que é a parte preferida sua no cinema? É a fotografia? É fazer o roteiro? É a direção. É? É a direção. E a sonora, não? Trilha? Não, eu não tenho aptidão pra música. É mesmo? Imagina. Não, eu canto, né? De vez em quando. A gente catou junto, né? É, quando meus amigos convidam. A menina já tem uma canja com as devotas de Nossa Senhora Aparecida. Eu canto e danço, né? Foi bonito. É, eu ia de dia, a gente faz coreografia, figurino e tudo. Foi a coisa mais maravilhosa que a gente tá presente. Foi ótimo. Foi legal. Eu adorei fazer. Tinha uma coleção de convidados, assim, vocês chegaram e tomaram conta. Tá! Foi lindo, não foi? Foi. Não, então, mas assim, de lá você pode deduzir, assim, afirmar, confirmar o que eu falei, que eu não tenho muita aptidão pra música, mas cantar eu gosto. Cantar acho que é a única coisa que dá pra fazer mais ou menos, assim. Mas eu acho que cinema talvez seja mais a minha linguagem mesmo, assim, mais onde eu me defendo melhor. Tenho uma vontade de fazer que ele é sonora. Pô, vamos lá, vamos conversar. Então, eu já fiz pra uma peça de teatro infantil, foi bacana, assim, foi legal, mas eu acho que o cinema, ele abre outras possibilidades, né? De edição e tal, de fazer a música participar mais diretamente do enredo. A trilha, ela vira, é, ela vira quase que um personagem, né? Dependendo do filme. Eu fiz uma... Eu ajudei um pessoal, assim, que tava se formando na faculdade aí, o ano passado. Mas aí eu percebi que o próprio pessoal tava dando... O que é uma importância pra direção na hora? Daí eu falei, puxa vida. Daí eu falei, ah, é, tá, 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 tá. Não entendem, né? Não entendem, assim, o... É importante, né? Acho que não sabem, acho que é uma coisa meio de você ir se aprimorando. Acho que a primeira coisa que se... Quando você tá começando a fazer cinema, você presta atenção aqui, na fotografia, na direção, né? No enquadramento, são as preocupações básicas. Daí faz a trilha pra mim. Aí depois, é, depois quando você vai aprimorar, aí você vê, puxa, a trilha é realmente uma parte, tipo, né? Puxar pra ir pra fazer isso? É, é que começa. Não, não mudo, mas, assim, mesmo no cinema falado... Não, mesmo no cinema falado. Não, acho que mesmo no cinema falado... Ele se envolvia com a música também. Não, e a... E é isso, assim, hoje a gente tem grandes compositores, assim, que são especializados em trilha sonora. A Igor Barnabé? Quem? A Igor Barnabé. Ah, Igor Barnabé, é. Não, aqui no Brasil temos mães, eu tava falando, assim, de cinema mundial, assim, tem caras que são... Mancini. Não, Mancini, Mino Rota. Eu não tenho preferido, assim, na verdade, não. Mas tem... Tem o Daniel Elfman, né? Que faz as trilhas do Tim Burton, que eu acho ele... É bacana. É. Tem uma personalidade, assim, forte, né? É... Eu gosto do... Passa o filme do Tim Burton. Do Tim Burton, qual é o meu filme favorito? Ai... Sei lá, do Tim Burton, acho que o Edward Mão de Tesouro. É? É, ou... Não, eu gosto do Ed Wood também. Adoro esse filme. É legal, né? Assista, sei lá, uma vez a cada trimestre, assim. É, eu amo... Conheço de diálogos. Eu amo Johnny Depp, então... Eu me identifico muito com Bela Lugosi. Quando essa... Essa já é quando Bela Lugosi. Muito, muito. Não, mas eu tava falando... Eu gosto do Johnny Depp muito, assim, é meu autor favorito. Então, qualquer coisa com ele. Qualquer coisa, não. Ele já fez muita porcaria também. Mas ele e o Tim Burton dão uma combinação boa. É, né? Você sabe que eu vou abandonar a publicidade, né? Fala assim, ah, que que é isso? Parece uma boa gestão. Não, eu vou abandonar a publicidade. Eu queria aproveitar e mandar você pra puta que pariu. Todo mundo sabe disso, que não existe um publicitário que não seja gênio.